Andei te observando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatinhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar E então vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas No seu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando você não está bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho 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 Ele é preciso Nuvens carregadas Nuvens carregadas Escondem o no sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Mil cairão ao teu lado Desvio a tua direita Desvio a tua direita Mas você não será atingido Refúgio e fortaleza é o Senhor Teu porto seguro em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma te chegará Do teu lado tem anjos armados Com a missão de proteger o salvo Com a missão de proteger o salvo Você é um privilegiado Então ouça se conselhar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Viva em paz, não perca a fé O sol apareceu, mas a alegria ainda não chegou E dentro do teu peito resta apenas o vazio E a dor parece até que Deus se esqueceu De tudo que Ele tem um plano perfeito Mas nada consegue abalar a fé Mas nada consegue abalar a sua fé Enquanto você é adorar, Deus tá curando Enquanto você é adorar, Deus tá curando Esse choro teve início O meio e o meio, amor não vai te abalar, Deus tá curando Mas nada consegue afalar a sua fé, adorador Ganhando ou perdendo Deus ainda é o teu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como Jó, mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Não fique preso ao seu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Esse choro teve início, meio líder afinal Não se preocupe Deus vai te fazer viver o sobrenatural Vai adorando Vai adorando E tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Deus está te vendo Deus está te vendo Vai adorando 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 Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas Tudo passageiro, você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Eu sei que o meu Deus garante Descansa 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 Só precisas descansar, meu filho Descansas, podes confiar em mim Sei que recomeçar não é tão fácil Lançar as redes novamente e acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terá dupla honra E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer, pra conquistar Pra vencer, pra conquistar Sei que recomeçar não é tão fácil não Lançar as redes novamente e acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terá dupla honra E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar Não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá No mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer, pra conquistar Pra vencer, pra conquistar O Senhor tem tudo preparado O Senhor tem tudo preparado E não importa como foi o teu passado E não importa como foi o teu passado E não importa como foi o teu passado Foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá Pra vencer, pra conquistar Pra vencer, pra conquistar O meu Deus vai te honrar Pra vencer, pra conquistar Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei, em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que Ele venha e eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda até ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a derrube Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele cresça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei, em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a derrube Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a derrube Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa e ômega Ele é o Cordeiro Ele é a justiça Prepara a igreja Prepara a igreja Para o noivo encontrar E João viu a cidade santa nova, Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima E não haverá morte, nem pronto, nem choro, nem dor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, vem, Senhor Vem, Senhor, para a porta, ora, vem, Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor E seca as minhas lágrimas, Jesus Que me ajude a superar E seca as minhas lágrimas, Jesus Preciso estar em teu altar E seca as minhas lágrimas, Jesus Me tire dessa solidade, Jesus Me tire dessa solidade E seca as minhas lágrimas, Jesus Transforma o meu coração Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Seca as minhas lágrimas, Jesus Seca as minhas lágrimas, Jesus Seca as minhas lágrimas, Jesus Eu preciso, eu preciso Estar em teu altar Seca as minhas lágrimas, Jesus Me tire dessa solidade, Jesus Vem me tirar dessa solidade Vem me tirar dessa solidade Seca as minhas lágrimas, Jesus Venha transformar, venha sarar Venha transformar, venha sarar Venha transformar o meu coração Por meu coração Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Pois quando Ele vem Tristeza vai embora E a morte não resiste ao teu poder Pois quando Ele vem Tristeza vai embora Tristeza vai embora E a morte não resiste ao teu poder Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Pois quando Ele vem Tristeza vai embora E a morte não resiste ao teu poder Pois quando Ele vem Pois quando Ele vem A dor da tormenta A dor da tormenta A angústia e a tristeza Que Deus O Deus de paz O Deus de salvação Visita hoje Visita hoje a sua casa A sua família Sejam livres Sejam livres Sejam livres Sejam cheios do Espírito Santo De Deus Sejam livres Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus e a salvação Promessas Sonhos e planos que fiz Eu caí, me machuquei Quando tentei fazer do meu jeito Como eu errei Eu fui chamada pra andar sobre as águas Fui escolhida para ser a luz do mundo E sendo eu a luz Eu deveria iluminar toda essa escuridão Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender a Tua vontade Se eu cair, me levanta Me abraça Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender que não sou nada a sentir Sou dependente, sou tão carente Do Teu amor por mim Promessas Promessas Sonhos e planos que fiz Eu caí, me machuquei Quando tentei fazer do meu jeito Como eu errei Eu fui chamada pra andar sobre as águas Fui escolhida Fui escolhida para ser a luz do mundo E sendo eu a luz E sendo eu a luz Eu deveria iluminar toda essa escuridão Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender a Tua vontade Se eu cair, me levanta, me abraça Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender que não sou nada a sentir Sou dependente, sou tão carente Do Teu amor por mim Me ensina a caminhar novamente, Deus Sou uma criança que precisa do colo do Pai Me ensina a entender a Tua vontade E se eu cair, me levanta, me abraça Me ensina a caminhar novamente, Deus Me ensina a caminhar novamente, Deus Eu sou dependente, sou tão carente Do Teu amor por mim Me ensina a caminhar novamente, Deus Me ensina a caminhar novamente, Deus Eu não vou questionar Eu não vou questionar Posso até não entender Eu sei que vou chorar Talvez eu vá sofrer Mas aceito o Teu querer Sei que vão duvidar Dos Teus planos para mim E mesmo que me causar E mesmo que me causitou Seguirei Te adorando Eu em verdade Confiarei Eu não posso parar de clamar Eu confiarei Olhos não ouvirão Olhos não ouviram Mas eu sei que tudo preparado Tudo preparado está Eu não vou questionar Posso até não entender Eu sei que vou chorar Talvez eu vá sofrer Mas aceito o Teu querer Mas aceito o Teu querer Sei que vão duvidar Dos Teus planos para mim E mesmo que me causar Seguirei Te adorando Em verdade Confiarei Sei que estás aqui Sei que estás aqui Eu não posso parar de buscar Confiarei Tu és a estrela da manhã E breve Irei Te encontrar Confiarei Sei que estás aqui Eu não posso parar de clamar Eu confiarei Eu confiarei Olhos não virão Ouvidos não ouviram Mas eu sei Tudo preparado está O que Jesus fez O que Jesus fez por mim Ninguém faria O preço que Ele mesmo pagou Me salvou Me salvou Me salvou De mim Por isso não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim Confiarei Confiarei Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui Eu não posso parar de clamar Eu confiarei Olhos não virão Ouvidos não ouviram Ouvidos não ouviram Mas eu sei Tudo preparado está Eu confiarei Tudo preparado está Eu confiarei Eu fico Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate e não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostre a ele que está contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo a pouquinho Mas você vai chegar lá Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, ah, ah Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, ah, ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo a pouquinho Mas você vai chegar lá Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, ah, ah Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo a pouquinho Mas você vai chegar lá Porque eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, ah, ah Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Ah, ah, ah 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 Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu sei que é difícil acreditar Quando o vento é contrário Quando tudo passa a dar errado Quando não se vê mais solução E o barco perde a direção É difícil acreditar Em meio a uma tempestade Quando o medo vem e a maldade Faz de tudo para nos matar Faz de tudo para nos matar É normal achar que é o fim Que tudo acabou Que Deus se esqueceu de ti Que Deus se esqueceu de ti E vai caminhando e vai caminhando E vai caminhando sobre o mar E em sua boca tem palavra de vitória Que Deus está chegando O mestre está chegando O mestre está chegando aí E o controle de tudo está em suas mãos Todo esse sofrimento vai passar Jesus tá chegando pra acalmar Não tenhas medo, Ele tem milagre pra te dar É normal achar que é o fim Que tudo acabou, que Deus se esqueceu de ti Mas num momento certo, Ele sempre vem pra acalmar Fazer o vento cessar, é dele autoridade E não esquece o filho no meio da tempestade O mestre tá chegando aí E não tem mais revolto que possa impedir Ele vai caminhando sobre o mar Em sua boca tem palavra de vitória pra te dar O mestre tá chegando aí E o controle de tudo está em suas mãos Todo esse sofrimento vai passar Jesus tá chegando pra acalmar Não tenhas medo, Ele tem milagre pra te dar Eu sei, não existe impossível Que Deus não possa fazer Tudo obedece A voz do meu Senhor A tua fé movimentou A tua fé movimentou O céus ao teu favor Ele vem Ele vem O mestre tá chegando aí E não tem mais revolto que possa impedir Ele vai caminhando sobre o mar Em sua boca tem palavra de vitória pra te dar O mestre tá chegando aí E o controle de tudo está em suas mãos Tudo está em suas mãos Todo esse sofrimento vai passar Jesus tá chegando pra acalmar Não tenhas medo, Ele tem milagre pra te dar Jesus tá chegando Não tenhas medo, Ele tem milagre pra te dar Jesus tá chegando, não tenhas medo Jesus tem o teu milagre pra te dar Preciso confiar Preciso confiar Nas palavras do mestre Ele veio e venceu E o próximo a vencer aqui pode ser eu Tão triste o homem que confia Em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Estarei no teu braço Eu vou ouvir tuas palavras E confiar nelas Expulsarei o mal com a minha fé Caminharei sobre as palavras que disse Se eu confiar Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir Sobre a morte, sobre a morte Sobre a morte triunfou Foi Ele quem me chamou Se eu confiar Se eu confiar Se eu confiar Quem me chamou Tão triste o homem que confia Em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Senhor, enquanto eu viver Estarei no teu abraço Eu vou ouvir tuas palavras E confiar nelas Eu vou ouvir tuas palavras Expulsarei o mal com a minha fé Caminharei sobre as palavras Sobre as palavras que o Senhor disse Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir Quem disse que eu podia ir Sobre a morte triunfou Foi Ele quem me chamou Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir Sobre a morte triunfou Foi Ele quem me chamou Sobre a morte triunfou Foi Ele quem me chamou Sobre a morte triunfou Foi Ele quem me chamou Sobre a morte triunfou Amém Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém Um abraço, um apoio, um conforto e cadeira alguém Não tem ninguém Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução Sem forças, quase desistindo, vê um coração Um sob pressão Mas foi lá no secreto que eu entendi Que em todos os momentos cuidava de mim E a provação serviu pra amadurecer Fortalecer o meu crescer Jesus O amigo das horas incertas que não desampara O abrigo, o consolo, o conforto que cura a alma E a sua graça Ela me passa Jesus Reza o pão, minha água, meu tudo Eu preciso te ter Pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Jesus Sempre que eu preciso encontro em ti, meu amigo Se eu sobrevivi Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo Tua presença é tudo o que eu preciso Eu preciso Mas foi lá no secreto que eu entendi Que em todos os momentos cuidava de mim E a provação serviu pra amadurecer Fortalecer o meu crescer Jesus O amigo das horas incertas que não desampara O abrigo, o consolo, o conforto que cura a alma E a sua graça Ela me basta Jesus Reza o pão, minha água, meu tudo Eu preciso te ter Pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver Não, não dá Não dá pra viver Não dá pra viver Jesus Sempre que eu preciso encontro em ti, meu amigo Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo Tua presença é tudo o que eu preciso Tua presença é o que eu preciso Tua presença é tudo o que eu preciso Tua presença é tudo o que eu preciso Tua presença é tudo o que eu preciso O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás E quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Se acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai, eu me lembrei Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E minha alma então Segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás E quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Se acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar Eis a paz da minha alma Eis a paz da minha alma E me faz descansar E me faz descansar E me faz descansar Estão me perguntando Se eu tô bem E como ando as coisas por aqui Sinceramente Sinceramente pai Não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil Pra mim Jesus não quero contar Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam Mas quando me perguntam Se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe Mas pai tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém ver As marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe Mas pai tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém ver As marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Eu sei Que vai ficar Tudo bem É que a tua Presença Me faz Em meio As guerras Ficar em paz É que a tua Presença Me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua Presença me faz Na tempestade estar E ficar em paz É que a tua Presença Ela faz Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre Fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando Alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não Está Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei Que vou ficar bem Jesus Contigo eu sei Que vou ficar Nem tudo que eu quero vai acontecer Nem tudo que eu peço Deus irá fazer Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Um bom e agradável para os céus É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Um bom e agradável para os céus É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar E não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder Prefiro me livrar Se Deus não fizer Se Deus não fizer Eu escolho crer Pois Ele já viu o que eu não posso ver Se não permitiu Eu vou confiar O que eu não entendo hoje Será motivos pra eu adorar É que Ele já viu que pra não me perder É que Ele já viu que pra não me perder É que Ele já viu que pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar Eu vou confiar Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem Que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comum Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre O Mestre está dormindo O vento anda sobre o mar Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Mas no meio do caminho O vento sopra forte O vento sopra forte A tempestade cresce E Jesus em silêncio O barco balançando O barco balançando Eu permiti Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar E o vento sopra forte O vento sopra forte E o vento sopra forte E Jesus em silêncio Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar E um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado você vai chegar Não mata a tempestade, não mata Se eu falei, continue no seu barco Não mata a tempestade, não mata Se eu prometi, vai chegar do outro lado Não mata a tempestade, não mata Se eu falei, continue no seu barco Não mata a tempestade, não mata E se eu prometi, vai chegar do outro lado Eu permiti Porque estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu quiser, tu anda sobre o mar Foi eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar E um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado você vai chegar Se eu falei do outro lado você vai chegar Eu vou lembrar Ai, que saudade Ai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não morava mais, eu não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, voltar a ser como criança Já não suporto viver mais de lembranças De quando te encontrei Quando te conheci Noitando sente tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Mas eu ouço uma voz E é a voz do meu papai Me dizendo, vem Você ainda é meu filho Vem que eu faço tudo novo Tem vestes novas Tem sandália nova Vem Eu tenho uma festa pra comemorar a sua volta Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Eu estou voltando pra casa do meu pai A tua história foi escrita para mim Para inspirar cada detalhe da tua vida Para preparar coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar quem te ajudou Mas cada mar quem te deixava te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte em tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias duplados, olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte, dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte, dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, dentro daquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer É pra você entender Deus está te ensinando a ser positive, dentro daquilo que é o clicked Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá E mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Você sobreviveu Você sobreviveu Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Assumo o controle Está tudo nas minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Está nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Assumo o controle Está tudo nas minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Está nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu E posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor E deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor 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 O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus O que é melhor de Deus É melhor ople E aí